Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público e agora nós temos uma questão que foi exigida no concurso para técnico judiciário do TRF da quarta região no ano de 2019. E o enunciado diz assim, o crédito tributário tem características distintas do crédito civil e conforme o Código Tributário Nacional. Então vejam que agora o foco da análise é crédito tributário, que tem que ser analisado de acordo com o CTN. Aqui seria importante que nesse momento para nós começarmos a analisar então qual é a alternativa correta da questão que surgirá, que nós tenhamos então em mãos o Código Tributário Nacional a partir do artigo 139, que é onde se desenha portanto o título 3, que versa sobre crédito tributário. Então vamos lá, nós temos primeira alternativa letra A. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então vejam que aqui está se falando sobre lançamento tributário. Assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e sendo o caso propor a aplicação da penalidade cabível. Bom, está falando a letra A sobre lançamento tributário e o lançamento está no artigo 142 do CTN. O que diz o artigo 142 do CTN? Que compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, que é assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e sendo o caso propor a aplicação da penalidade cabível. Meus caros, nós acabamos de encontrar aqui na letra A a resposta correta já de cara. Essa letra A é a expressa previsão do artigo 142 do CTN trazendo o conceito de lançamento. Mas vamos caminhando e vamos vendo as demais alternativas. Alternativa B. Fala que compete ao contribuinte responsável coobrigado pelo valor devido constituir o crédito pelo pagamento do imposto devido após o prévio exame da autoridade administrativa no chamado alto lançamento, na hipótese de tributo relativo a operações no mercado financeiro, grandes heranças ou grandes fortunas. Letra C. Ainda fala que será suspensa a exigibilidade do crédito tributário na hipótese de moratória, depósito do montante parcial integral ou de reclamações nos órgãos de defesa da cidadania e igualdade. Vamos para o CTN no artigo 151. O artigo 151 diz que se suspende a exigibilidade do crédito tributário pela moratória. Bom, aqui nós temos moratória. Então fala exigibilidade de crédito e fala moratória. Inciso 2. Depósito do montante integral. Aqui fala integral, mas vejam que aqui fala sobre depósito parcial. Em sequência, diz ainda sobre reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e parcelamento. Só que vejam que aqui fala sobre reclamação em órgão de defesa da cidadania e igualdade. Portanto, a alternativa C, assim como a B anterior, também incorretas estão. Alternativa D. O crédito tributário será extinto apenas pelo pagamento, parcelamento, decisão judicial ou morte do devedor. Basta nós pegarmos o artigo 156 do CTN, que nós veremos lá nada mais, nada menos do que 11 situações de causas extintivas da obrigação tributária. Aliás, do crédito tributário. Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão de depósito em renda e tantas outras hipóteses que surgem no artigo 156 do CTN. Portanto, quando a alternativa D fala que vai ser extinta apenas pelo pagamento, parcelamento, decisão judicial ou morte do devedor, encontra-se essa alternativa incorreta. A alternativa E diz que, existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com o mesmo ou diferentes credores relativos ao mesmo ou diferentes tributos, a autoridade que receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras. Primeiro, os créditos da União e depois os dos estados, municípios em conjunto e proporcionalmente. Bom, no tocante à imputação, nós vamos encontrar a seguinte menção. Isso encontra-se no artigo 163 do CTN. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento vai determinar a imputação na seguinte ordem. Em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria. Em segundo, os decorrentes de responsabilidade tributária. Segundo, primeiramente contribuições de melhoria, depois taxas e, por fim, impostos. Três, na ordem crescente dos prazos de prescrição e quatro, na ordem decrescente dos montantes. Portanto, o que versa o item E está realmente divergente do que diz o artigo 163 do Código Tributário Nacional, caracterizando-se como uma alternativa incorreta. Portanto, o correto está novamente friso a alternativa A, já que a alternativa A trazia qual era o conceito de lançamento disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Desta maneira, o participante desse concurso público, ele deveria ter assinalado como correta a alternativa A desta questão.